Olá, eu sou o Dr. Rodolfo Aldemarim, cirurgião plástico, e hoje vamos falar sobre calvície. A calvície é uma condição genética hereditária que atinge cerca de 11 milhões de pessoas, sendo mais comuns em homem. Diversos fatores podem estar relacionados à queda de cabelo, como doenças nervosas, metabólicas, dermatológicas, exposição à radioterapia ou à própria genética da pessoa. Mas através do transplante capilar, podemos minimizar esses problemas. Os implantes são realizados fio a fio, geralmente a área da frente com um bulbo capilar e as demais áreas com dois a três bulbos, sendo retirados da parte de trás do cabelo. Esse procedimento é realizado com anestesia local, mas sempre lembrando que deve ser feito em um ambiente seguro. O resultado inicia-se a partir do terceiro mês, estando praticamente finalizado após um ano. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus